Música Então, é o seguinte, eu vou contar uma história Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo Aquela chamadinha tradicional O livro, esse aqui que está aparecendo aqui em cima O e-book, o amor autoconsciente está disponível O link está embaixo, logo abaixo na descrição do vídeo Ok? Bom, então Era uma vez, um rapaz que estava muito desiludido da vida E já não queria mais viver, estava achando esse mundo tudo um saco Estava difícil mesmo, para ele viver, não conseguia trabalho Aí ele ouviu falar de um sábio que morava nas montanhas E esse sábio, o pessoal dizia, né, que o cara era show, né, o cara sabia realmente das coisas Aí era uma viagem, não muito longa, mas aí disse, uma hora, duas horas E aí pegou seu caminho, chegou lá, caminhando Tinha que subir montanha, né, tinha algumas dificuldades E ele foi de encontro ao sábio e daí perguntou para o sábio Olha, eu estou assim, estou passando por uma situação difícil, né, a minha relação não está certa A minha vida está tudo errado, não consigo trabalho E eu queria pedir um favor para o senhor, o senhor sabe tudo É uma pessoa esclarecida, inteligente Que me desse uma indicação do que eu devo fazer Aí o sábio olhou para ele e disse assim Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma missão E essa missão é, eu tenho aqui uma pedra comigo, na verdade é um anel Que é um anel muito antigo E eu não sei o valor desse anel Na verdade era uma, bom, eu não vou contar, vou deixar para contar no final Não vai perder a graça E aí o, tá, e o que eu tenho que fazer? Não, tu vai fazer o seguinte, tu vai até o mercado aqui perto, aqui, onde ele morava E vai tentar vender esse anel por, digamos assim, tu vai vender por quatro, sei lá Quarenta mil, sei lá, um valor assim, não, menos, né, vamos pegar menos, quatro mil E vai oferecer para as pessoas, perguntar, mas tu não vai falar o preço Aí, e a pessoa quando ela disser que tu falar o preço, tu vai só ouvir, tá, o preço Mas tu não vai vender Tá, aí foi o cara lá Pegou, foi nas, nas relogioarias, nos locais, assim, que ele poderia vender aquele, nas feiras, né, que ele poderia vender aquele anel E ofereceu o anel Aí disse assim, tá, quanto que você me dá por esse anel aqui? Aí as pessoas falavam, sei lá, quatrocentos reais, quinhentos reais, mil reais Mas, nenhuma chegava nos quatro mil que ele estava pedindo pelo anel Daí ele dizia o preço, disse, não, 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 não vou te pagar quatro mil, mas de jeito nenhum, nem pensar, né, pra todas as pessoas ele oferecia pro quatro mil Ele não ia vender, mas ele oferecia Aí ele voltou lá, sabe, olha, eu ofereci os anéis pras pessoas, mas as pessoas não queriam saber do anel porque estava muito caro Então tá, então tu vai fazer o seguinte, tu vai nessa outra cidade, que é onde as pessoas têm algum conhecimento sobre, sobre joias e tal E tu vai oferecer, vai fazer a mesma coisa que tu fez aqui, nessa cidade que tu andou antes, né Daí tu vai oferecer esse anel, só que dessa vez, em vez de pedir quatro mil, tu vai pedir, digamos, quarenta mil, tá Não, vamos aumentar um pouquinho, né, deixar a coisa mais emocionante, vai pedir noventa mil Mas se alguém te oferecer, se alguém pagar os noventa mil, disser, não, eu te pago, tu não vai vender, né Mas igual as pessoas não iam naquela cidade, não iam querer pagar aquele valor que ele estava pedindo E aí ele foi lá, e daí uns ofereciam dez, né, outros ofereciam vinte, cinquenta Mas ninguém chegava perto dos noventa mil que ele queria, né, que o sábio tinha dito pra ele, que era pra ele pedir Daí ele, ok, voltou de novo, daí chegou lá pro sábio, olha, nem chegaram perto da tua oferta, né Quando eu falei o preço, ninguém quis saber, né, de pagar, na verdade ele estava vendendo, né Eu me enganei aqui na história, foi mal aí Bom, aí eu sei que ninguém quis pagar os tal dos noventa mil, quando muitos cinquenta mil E olha lá, e já foi mal, e diz, não, tu tá louco, não, que isso, não, 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 pode parar Aí ele seguiu, né, voltou lá pro sábio, sábio, não, agora tu vai nessa outra cidade que é um pouco melhor Tem mais, é um centro maior, e nessa cidade tu vai oferecer, vai lá nas relogioarias, no pessoal, nos antiquários E vai oferecer e perguntar, quanto que vocês me pagam nesse anel? Só que dessa vez, tu vais pedir, em vez de noventa mil, nós vamos aumentar esse cachê aí pra novecentos mil Uau, não vendi por nove, nem por noventa, agora oferecer por novecentos, é, vai oferecer por novecentos E vai só, não vai vender o anel, né Mas tu vai oferecer e vai ouvir as propostas, vai dizer o preço pras pessoas E foi lá ele de novo, lá nas feiras, nas lojas e tal, nas relogarias, especializadas Mas ninguém chegava perto, novecentos mil, tu é louco que eu vou oferecer novecentos mil por esse anel aí Mas nem, mas nem que a vacatussa, como diz o outro, né E ele foi em várias lojas e tal, ninguém queria dar, sei lá, davam quinhentos, seiscentos, setecentos mil Mas ninguém chegava perto dos novecentos mil Aí voltou de novo lá no sábado Aí o sábado disse, bom, agora tu vai nas lojas realmente de quem entende o que que é uma pedra rara Mas muito rara, tu vai em tal cidade que era um grande centro lá, com milhares e milhares de pessoas Nas melhores lojas, nos maiores entendidos Tu vai lá oferecer esse anel Só que assim, tu não vai dar preço pro anel, ok E vai só ouvir a proposta das pessoas, tá E aí, o que que vai acontecer? As pessoas vão te oferecer o que elas oferecerem, tu vai negar Tu não vai vender esse anel, tu vai trazer ele de volta pra mim Aí foi lá ele de novo, né, naquelas, nas lojas especializadas Tentando procurar alguém em alguma loja que quisesse comprar o anel Quando ele começou a oferecer o anel, as pessoas disseram, não, eu te dou um milhão Não, eu te dou um milhão e meio, não, eu te dou dois, quatro, cinco, nove milhões E o cara disse, pois é, mas é só mesmo pra saber o preço, porque eu não vou vender Daí, voltou, né, lá pro sábio E o sábio, tá, o que aconteceu? Não, me ofereceram nove milhões, né Dez vezes mais do que aquilo que tu tava pedindo lá Imagina, de nove pra noventa, pra novecentos, pra nove milhões É muito dinheiro, né E eu não pude vender porque tu não deixou vender, né Porque tu queria vender no início o anel, né Mas era só, agora assim, é uma pegadinha, né Pra ele poder entender uma coisa que tava acontecendo com ele E essa coisa que acontece com todos nós É que muitas vezes nós estamos num ambiente onde as pessoas não nos valorizam Elas não sabem realmente o valor daquilo E muitas vezes nós mesmos não sabemos o valor O nosso valor Então, esse vídeo é pra nos confrontar Afinal, qual é o nosso valor? Pense nisso Pense nisso Pense nisso Pense nisso Pense nisso